Bom, boa noite a todos. Estamos dando início hoje à terceira edição do CFO Experience, que é um projeto em que a gente tenta fazer essa interação do ambiente profissional com o ambiente universitário, aqui representado pelas duas faculdades envolvidas. A gente tem a faculdade Fipecaf e aqui estamos o professor Jorge, que é coordenador do mestrado, e eu que sou professora do mestrado. E a USP, a gente tem o professor Anderson e o professor Daniel. Então, é um projeto interinstitucional em que visa trazer essa interação entre o ambiente profissional dos CFOs e o ambiente acadêmico. E a cada evento, a gente busca trazer um convidado que seja CFO e que conte para a gente um pouquinho dos desafios que enfrenta, um pouquinho do dia a dia. Então, mostre para a gente a realidade profissional que os CFOs estão envolvidos. E na edição de hoje, a gente tem a honra de trazer aqui o Marcos Cardoso. Muito obrigada por ter aceito o convite. Ele é atual CFO da Simpla. Ele foi diretor financeiro do iFood na América Latina. Ele é um profissional com habilidades interpessoais e de comunicação, automativado, engenhoso. Tem um histórico comprovado de sucesso na condução do desempenho financeiro, na liderança de equipes e na resolução de problemas complexos. Tem experiência em processos de reestruturação e digitalização. É bacharel em ciências contábeis pela UFRJ. Tem MBA em finanças pela COPEAD da UFRJ. E é mestre em estratégia e liderança pela Fundação Dom Cabral. Aqui só um resuminho que a gente trouxe, né? Que é bem grande o currículo. E aí, o nosso evento, a gente é na forma de um talk show, né? Em que a gente primeiro traz algumas questões em relação ao dia a dia e aos desafios percebidos. E depois a gente tem perguntas que a plateia traz. Então, quem tiver alguma questão, peço que, por favor, já vá escrevendo no chat. Porque assim que a gente acabar o bloco de questões que a gente chama de questões tradicionais, a gente passa para as perguntas que vocês colocarem. Então, quem tiver qualquer interesse, escreve aí no chat que a gente vai trazer essas perguntas. E, por fim, tem os quadros, né? Assim como os talk shows tem os quadros, aqui também tem. Então, a gente tem quadros especiais, né? Em que a gente faz tipo de perguntas de bate-bola e um quadro sempre surpresa. Que vocês vão ver de hoje. Não saiam do evento para ver os quadros especiais. Então, posto isso, agradeço a todos que estão aqui. Especialmente ao Marcos por ter aceito estar aqui conosco. E eu passo a palavra para o professor Jorge, que vai dar início às primeiras questões. Obrigado, Juliana. Obrigado, Marcos, por aceitar o convite aqui conosco nesse evento. É um prazer tê-lo aqui. Também a nossa banca, o professor Anderson, o professor Daniel. É um prazer tê-los aqui. E a gente já vai começar com os questionamentos tradicionais, né? Para a gente já começar a aquecer, né? A Juliana acabou de ler o seu currículo, né? E o seu currículo, ele chama diversos pontos de atenção no que diz respeito à sua experiência, né? Em diversos aspectos mais voltados a finanças. Mas tem um ponto específico que são os processos de digitalização. Então, mesmo na atualidade, a gente vê a exposição e a discussão de temas relacionados à digitalização que ainda são limitados nos cursos financeiros, né? Então, nos cursos financeiros, esse assunto não é muito abordado, né? Como é que foi o seu processo de aprendizagem nesse tema? E quais tipos de cursos complementares que você vê como imprescindível para os profissionais financeiros para lidarem com esse assunto? Boa, Jorge. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso, uma honra poder participar aqui com vocês desse CFO Experience. Só faltou um dado ali no meu currículo que talvez seja o principal título que eu tenho, que eu sou pai do Pedro e do João e também esposo da Letícia. Mas, passando a sua pergunta de uma maneira mais objetiva, Jorge, eu acho que as coisas na minha carreira, nessa parte de pensar em automatização e digitalização, elas vieram bem cedo. E, como eu já estou velhinho, eu estava ainda nessa questão de... Esses nomes todos bonitos, né? Digital transformation e tal, que hoje virou bastante moda. Mas eu me lembro ainda, estagiário, eu trabalhei num banco lá no Rio de Janeiro, que praticamente era uma linha de produção humana ali, onde a gente tinha uns processos que tinha que fazer análise de créditos, enfim. E eu me lembro que, desde o começo, tinha um negócio lá que você tinha que botar uma etiqueta para poder nomear aqueles processos que eram todos manuais, né? E aí, eu já... Eu sempre fui um cara preguiçoso no sentido de que... Puta, eu não gosto de ficar fazendo trabalho muito repetitivo, que não agrega valor. E aí, eu sempre encontrava mecanismos e meios de tentar acelerar aquilo. Se fosse por meio de processo, naquela época, a digitalização era o máximo que eu podia fazer. Eu criei um método de colocar todas as etiquetas na barra da mesa, assim, de modo que eu não precisava ficar destacando uma a uma. E aquilo já dava um material aí no meu trabalho. Talvez a parte... A principal experiência que eu tive com automatização e digitalização, mas principalmente com jogo de cintura, foi a experiência que eu tive num banco de investimento, onde eles usavam um super RP, que é o RP mais usado no mundo, que é o SAP da Microsoft, né? Que é o Sistema Avançado de Planilhas, que é o Excel. E eu ficava muito... Eu ficava sempre muito curioso em entender como é que aqueles jovens lá faziam aquelas peripécias todas. Então, eu dava carona para um rapaz que trabalhava comigo, e eu me lembro que ele chegava e eu já tinha que começar a trabalhar, ele botava o pé na mesa, assim, apertava um botão e eu conseguia ver, ele tinha, sei lá, umas três, quatro telas, eu conseguia ver aqueles movimentos todos na época, nem se pensava ainda em RPA, nada disso, mas ele já fazia o RPA dele lá por meio de VBAs, né? E eu ficava, porra, eu quero ser um dia igual a esse cara. Ele era, sei lá, dez anos mais novo que eu, e eu falava, porra, eu estou aqui já tendo que ralar aqui cedo, não tenho tempo de ler o jornal, e ele ficava lendo o jornal enquanto o computador ficava trabalhando para ele. E aquilo me chamou muita atenção. Foi então que eu tive uma experiência na Nike, e essa experiência foi bem marcante, porque aí é na necessidade que realmente você tira força, não sei da onde, para resolver os seus problemas. E lá a gente estava com um problema de tributo, que é uma obrigação acessória que a gente não conseguia, então eu entrei numa sala, literalmente, devia ser uma sala, sei lá, devia ter uns seis metros quadrados, e era papel, do chão até o teto, lotado, tipo, nota fiscal, e a gente não estava conseguindo processar aquilo. E eu só conseguia resolver aquilo botando um exército de pessoas para tentar dar agilidade naquilo, mas eu falei, cara, não vou conseguir. E aí eu comecei uma busca desesperada na internet, naquela época eu dava um Google lá e procurava, literalmente eu procurei Macreiro, uma pessoa que conhecesse de macros. E com esse cara a gente conseguiu desenvolver, eu contatei ele e a gente conseguiu desenvolver uma série de soluções, que ainda que eram rudimentares, mas... para conseguir acelerar todo aquele processo de implementação de nota fiscal e jogar dentro do RP. Lembrando que, na época, o SAP não tinha uma tropicalização para o fiscal, então você sempre dependia de uma ferramenta terceira para fazer as interfaces. E tinha uma limitação, eu não me lembro exatamente, mas você não conseguia fazer, acho que mais de 20 do algum mês. Imagina você ficar digitando aquilo ali. E já era a época do SPED eletrônico. Então, como a gente era uma comercializadora, você tinha todas as notas que entravam e que eram emitidas, você conseguia fazer um inventário por meio de dados, do banco de dados. E aí esse cara desenvolveu para vir com uma série de ferramentas que eu sei que a gente conseguiu cumprir com prazo. Além disso, a gente conseguiu implementar uma série de outras coisas que tinham uma dificuldade muito grande, não só na apuração de tributos, mas também como fazia naquela época, era uma época de expansão da NEC do Brasil. Então, a gente construiu quase 21 lojas, toda a parte de construção daquele ativo dependia muito de inserir item a item para fazer o pedido de compra, porque senão aquele pedido você não conseguia botar para dentro do RP. E tinha que ser cada item da montagem de uma loja, então era uma infinidade. E com isso eu fui procurando, nunca satisfeito, eu sempre fui procurando automatizar. Eis que depois dessa experiência da Nike, eu acabei saindo, fui trabalhar numa trading que negociava contratos de soja e milho, e lá me deparei com um problema muito parecido também com a Receita Federal, que a gente precisava cadastrar. Para você ter ideia, um navio cabe mais ou menos 60 mil toneladas e cada nota fiscal que entrava no terminal, ele vinha um caminhão. Então, o caminhão tinha duas, três notas para encher. 60 mil era caminhão para caramba, eu não sei nem quanto precisava, mas era muito caminhão e você tinha que cadastrar caminhão a caminhão para o dia da diferença, acho que era mais ou menos 2%, que era o permitido pelo físico. E como fazer isso? Já estava atrasado, a gente ia perder a inscrição da Receita Federal e com isso a gente não ia poder faturar. Novamente, eu recorri a essa pessoa que me ajudou e a gente montou no final de semana, ficamos trabalhando intensamente no final de semana para montar um robô que pudesse fazer toda aquela captura das notas e preencher lá a documentação fiscal da Receita. E com isso a gente conseguiu também. E aí a grande, talvez, a especialidade dessa busca por digitalização veio realmente quando eu fui para uma startup que era o iFood, que na época ainda era uma startup, e que a gente crescia 12% ao mês. E a Kielson estava e falava, gente, do jeito que a gente está fazendo as coisas, se eu cresço 12%, daqui no final do ano eu vou ter que ter, no mínimo, umas 3 ou 4 vezes o tamanho do time que eu tenho. Se a gente fizer isso, eu comecei realmente uma busca incessante pela digitalização e foi quando eu acabei achando todas as ferramentas que tem. Então, comecei a usar bastante RPA, comecei a usar muita VBA, terceirização para algumas coisas, porque aí você começa a usar a inteligência de um parceiro terceiro que ele consegue focar naquilo. Vocês estão me ouvindo ou não? Então, consegue focar naquilo? Então, foi esse combinado. Para responder a sua pergunta objetivamente, Jorge, é que, infelizmente, para nós que somos de finanças, o Excel sempre é a Bíblia que a gente carregou debaixo do braço. Mas essa Bíblia, hoje, ela não funciona mais para a gente, infelizmente, porque com o volume de transações, o Excel não dá conta. então, eu acredito que os cursos de finanças, hoje, acho que um profissional que esteja começando a carreira em finanças, ele deveria olhar com muito cuidado a questão dos dados também, né? Ter uma certificação que seja, não precisa ser um especialista, mas ele precisa, no mínimo, saber extrair uma base de dados, seja num Power BI ou num Tableau ou então e até mesmo num SQL, porque a quantidade de informação que nós temos disponível, ela é absurda e, infelizmente, o Excel não comporta mais. Então, eu diria que para essas empresas que trabalham com volumes muito grandes de dados, o profissional do futuro de contabilidade, ele tem que ter essa, ele tem que ter uma, não digo uma certificação, mas ele tem que ter um conhecimento dessas ferramentas para auxiliar, né? E quando eu falo isso, vai acabar o emprego do contador, ao contrário, eu acho que isso aí só agrega mais valor ao nosso trabalho, porque em vez de você ficar gastando tempo montando planilha, você realmente vai analisar e gerar valor para a companhia, agregando conhecimento. Então, eu não sei se eu dei uma volta muito grande aí, mas acho que em resumo é isso. E como eu aprendi, acho que foi na tentativa, fracasso, erro, acertos e até aprender aí ralar o joelho e o cotovelo bastante. Perfeito. Obrigado. Dando sequência, considerando esses pontos que você trouxe para a gente da tua carreira, do andamento da tua carreira e dessa importância da digitalização, eu imagino até que esse conhecimento do banco de dados que você trouxe estaria num dos pontos que você vai trazer para a gente, mas acho que pode ser que tenha mais pontos além desse banco de dados, que seria ver o que que na sua opinião é, isso a gente se baseou, né, para trazer essa pergunta num conselho de liderança de CFO que tem vários materiais em relação aos CFOs e num deles eles trazem uma comparação de expectativas entre o que o CFO espera do CFO e vice-versa, né, o que o CFO espera do CFO. Então, imagino que essa noção do banco de dados vai ter necessária para ambos os lados, né, mas além dela, né, na sua percepção, sobretudo num contexto de digitalização, o que um CFO precisa dominar e o que um CFO precisa saber que é até como eles colocam no, nesse conselho, né, nos materiais publicados, eles colocam o que um CEO precisa saber para não atrapalhar os projetos do CFO. Então, qual é a sua percepção? O que o CEO precisa saber e o CEO precisa ajudar para não atrapalhar os planos do CFO? Tá. Bom, Juliana, para responder essa pergunta, eu quero voltar um pouquinho no tempo para contextualizar, né, então, eu tive a oportunidade de ser formado numa empresa de consultoria barra auditoria, então, eu trabalhei lá durante 15 anos e tive sempre muito contato, não só com controles, mas também com CFOs ao longo da minha carreira. E o que eu pude perceber, hoje, estando na cadeira de CFO, né, sentando do outro lado, foi uma evolução muito grande dessa cadeira, né, então, o que eu me recordo bem no início da minha carreira lá enquanto consultor, auditor, e acho que isso é um pouco de consenso entre os profissionais de finanças de uma maneira geral, é que o CFO era uma figura meio que onipresente na companhia, então, ele era o cara do não, ele ficava sentado lá, tomava conta do back-office, sempre olhando para o futuro com a FP&A, olhando para o retrovisor com a controladoria, ele apontava, mas não se metia muito na partida estratégica, né, então, ele tinha, ele tinha, talvez, pouca intervenção na estratégia da companhia, isso ficava muito a cargo do CEO, propriamente dito, que determinava, né, o caminho a seguir, o norte, e principalmente os outros C-Levels lá, CEO, muito CEO, né, eu acho que, pouco a pouco, os negócios foram se tornando mais complexos e principalmente a função de um CFO teve que se transformar, e qual é, eu acho que, a vantagem nossa hoje, porque no final do dia, um negócio para fazer sentido, ele tem que ser rentável, ele tem que dar o lucro, porque não se sustenta, e nós sabemos muito bem essa parte, e à medida que a nossa, a nossa, o nosso papel foi evoluindo, a gente foi criando uma necessidade de ser um facilitador, então, eu diria que hoje o CFO dentro, o papel principal dele dentro da companhia é tentar traduzir a estratégia, equilibrando os pratinhos, né, do orçamento, principalmente, porque projetos, a gente tem infinitos projetos, mas infelizmente os recursos são limitados, não só os recursos financeiros, mas os recursos também profissionais, como fazer essa alocação, e como nós entendemos o lado de cá muito bem, conseguimos permear com as outras áreas, principalmente a área de produto, de marketing comercial, para tentar fazer uma alocação melhor para, obviamente, aumentar o valuation da companhia, porque uma coisa que não mudou, nós somos os responsáveis fiduciários da companhia, a responsabilidade, principalmente, com os investidores e os stakeholders em geral, e temos como um fazer com que aquela companhia seja cada vez mais valiosa, né, e tenha perenidade, perpetuidade no mercado. Então, eu acho que talvez o papel que o CEO, eu diria, que o CEO espera de um CFO é esse, fazer toda essa orquestração das áreas, nunca perdendo o foco ali nos números, né, porque, e principalmente nos anos anteriores, aí, nós vivemos um exuposto, ficou um pouco esquecido determinados conceitos importantes, né, não só financeiros como econômicos, mas agora que a gente começa a voltar para uma realidade, uma escassez um pouco maior, o dinheiro está um pouco mais caro, a gente começa a ver que no final do dia, o caixa, cash is king, né, então a gente começa a voltar aí para a normalidade, então acho que, de novo, que o CFO do CFO é essa orquestração, tem que ser uma pessoa de muita confiança, né, e eu acho que tem que ser aquela, aquele, aquela voz, né, antagonista que tem ali no ouvido do CIO, porque, de um lado, quando ele vira lá para o cara de produto comercial, é sempre um mundo maravilhoso, e a gente tenta estar sendo um pouco realista, não tão belo quanto ele é, um pouco mais álido, então eu diria que é isso, é, e do lado do CFO, tentando pegar também essa, essa parte aí um pouco de dados, eu acho que, é, hoje em dia com a, com a, com a quantidade de dados, fica, talvez, eu não diria que é mais fácil, mas fica, é, o CIO, ele, a decisão, ela fica cada vez menos enviesada, quanto mais dado você usar, mais indicadores, né, e KPIs você conseguir utilizar na, na decisão, eu acho que fica uma decisão muito mais, é, vamos dizer, menos emocional e muito mais racional, a ser tomada. Então, toma as ambasalhas, e obviamente decisões podem ser erradas, mas acho que você reduz de uma certa forma o viés, principalmente. Tudo bem, Marcos. Não sei se eu respondi essa pergunta. Perfeito. Obrigado, Marcos. E prazer mais uma vez estar aqui lhe encontrando, lhe ouvindo. É sempre uma grande oportunidade. Acho que é a terceira vez que consigo acompanhar e lhe ouvir. Todas as vezes eu consigo aprender alguma coisa e não tem sido diferente até agora. Eu queria aproveitar essa fala. Você comenta dessa expectativa por parte do CEO em relação ao CFO desse papel de orquestração das áreas. E aí, isso me remete a uma expectativa de um papel de liderança por parte desse executivo dentro da empresa. E esse tema de liderança, assim como você foi falando do tema de tecnologia, que vai se aprendendo a partir da necessidade que vai surgindo, da sua própria trajetória, foi assim que aconteceu. o tema de liderança tem uma discussão, se é algo mais intrínseco, se é algo que você desenvolve da experiência, se é algo que você aprende em sala de aula. Então, se você puder falar um pouco de como você vê, como você pode desenvolver essas habilidades de liderança nesse papel de CFO, o quanto que isso é mesmo um pré-requisito para se chegar a esse papel e aí, olhando dentro da sua área ou mesmo expandindo, considerando esse papel de orquestração. Boa, professor Anderson. Primeiro, obrigado. É uma satisfação estar aqui novamente e lhe revendo. Pegando um pouco o carona do que eu falei anteriormente, eu acho que quando a gente vai vendo a evolução do profissional de finanças, eu acho que com o desenrolar das coisas e principalmente com esse protagonismo que nos é cobrado hoje, é quase que imperativo que você tenha desenvolvimento principalmente da liderança que hoje chama-se muito de soft skills. Então, quando você olha para aquele profissional lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, você olhava para um CFO, você normalmente o admirava pelo conhecimento técnico. Era um cara puramente técnico, que a gente chamava de hard finance. O cara sabia tudo de finanças, ou seja, você perguntava qualquer coisa para ele, o cara tinha isso na ponta da língua, era um cara super ultra técnico. À medida que a gente foi evoluindo e tem essa necessidade de que esse profissional seja esse orquestrador, naturalmente surge também a necessidade de que esse profissional desenvolva algumas habilidades para poder com esse processo. Porque como acabou aquele comando e controle lá de trás que nós, profissionais financeiros, falávamos, não, isso aqui não pode. Mas, gente, não pode como? Agora você tem que falar, olha, em vez de a gente ir por esse caminho, será que não tem um caminho alternativo aqui? E, obviamente, vai trazer um resultado melhor para a companhia, sempre pensando lá no valor eixo, que no final do dia o nosso mantra é esse. Então, professor Anderson, eu diria que que essa necessidade e habilidade de liderança veio surgindo com o tempo. Eu imagino que é algo que, como tudo na vida, você consegue aprender. Talvez eu não vá ser um líder inspirador e tal como um colega meu, porque também tem a questão do dom. Eu consigo dizer muito, eu faço sempre a comparação, que para mim é um exemplo belíssimo, é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Acho que eles foram contemporâneos, acho que isso fica muito nítido para quem gosta de futebol. Um é transpiração pura e o outro é dom e também com o quê de transpiração. Então, talvez eu nunca vá conseguir ser um Messi, mas acho que você consegue, obviamente, treinando e se permitindo evoluir nesse cenário. E, principalmente, porque finanças assumiu um papel de protagonismo muito grande nas organizações. Ele ficou muito mais focado no comercial e no marketing, a depender, obviamente, do tamanho da indústria e do tipo de indústria também, que hoje, com todos esses cenários que nós temos e, principalmente, dessa necessidade e do desenvolvimento do mercado de capitais de modo geral também, que colocou uma pressão maior sobre a governança, vamos chamar assim, das empresas investidas, esse profissional precisou desenvolver novas capacidades. E, principalmente, por conta da complexidade, e talvez esse seja o principal, eu acho que esse profissional tem que ter muito bom senso, ele tem que saber fazer os cenários, mas, cada vez mais, ele vai saber menos específico de um assunto, porque a complexidade dos assuntos está tão grande que você quase que tem especialistas específicos para determinados assuntos, com a complexidade que o mundo de finanças ganhou. Então, acho que esse profissional tem que ter essa sensibilidade, essa capacidade de interpretar esses papéis e conseguir também orquestrar não mais na organização como um todo, mas dentro da casinha de finanças. Obrigado, Marcos. Imagina. agora a gente vai entrar especificamente no tópico da Simpla, empresa que você é CFO, e vamos trazer algumas características para a plateia entender o processo da Simpla. A Simpla oferece soluções para a gestão de eventos e para a produção de conteúdos digitais, oferece ingressos para experiências múltiplas, como festas, festivais, shows, congressos, sinclósios, conferências, palestras, colônia de férias, eventos infantis, entre outros. Então, tem uma variedade de experiências ofertadas, desde shows até colônia de férias. E aí a gente queria entender se por mais diversas que sejam essas experiências, se tem diferença na gestão financeira entre elas, ou se é para gerir, é basicamente igual, eu gerir o oferecimento de ingressos para shows e o oferecimento de estadias para colônia de férias. Então, a gente queria entender um pouquinho do modelo de negócios, se existe uma diferença entre o que é ofertado, o tipo de experiência ofertada. Boa, Juliana. Bom, então, vou explicar de uma maneira macro o que a Simpla faz. A Simpla foi uma empresa que nasceu lá atrás com o intuito de resolver um grande problema. Então, na sua origem, a ideia era que nós pudéssemos oferecer soluções tecnológicas para pequenos produtores que não teriam a capacidade de contratar uma produção para fazer seu evento. Então, não sei, a Juliana queria fazer um evento lá, ia chamar 50 pessoas. Será que ela teria a capacidade de contratar um produtor? Talvez a conta não fechasse. Então, a ideia foi criar uma solução do It Yourself que nós pudéssemos atender a esse público que não tinha na ocasião aqui no Brasil uma solução que atendesse a eles. Então, você tinha, obviamente, as etiqueteiras que atendiam sempre ao público que a gente chama aqui de upper range, mas ficava com uma lacuna muito grande a ser preenchida para esses pequenos produtores. e aí nós começamos então a atuar nessa frente e o crescimento foi muito rápido porque a base era muito grande. Então, você conseguia capitanear nossa base nos produtores desses pequenos microprodutores. O que aconteceu é que esses produtores eles também foram crescendo e a Simpla é uma empresa de Belo Horizonte ela começou atuando principalmente no mercado de Minas Gerais e tinha pouca vamos dizer influência nos grandes mercados que na época para festivais e shows era Rio e São Paulo. Então, o que aconteceu? Esse produtor ele antes fazia lá uma festa para 100, 200 pessoas ele também foi crescendo. Então, a gente tem casos aqui dentro que a gente começou a fazer esse tipo de evento para esse cara que ele fazia num clube num salão hoje ele aluga um mineirão para fazer um evento. tem evento para 30, 40 mil pessoas. Então, a gente teve uma necessidade de falar como é que eu atendo a esse cara também porque agora o cara ficou grande eu preciso atender. E aí, quando foi em 2018 então, basicamente a Simpla é uma solução do You It Yourself para os pequenos. Foi evoluindo e precisávamos atender esses caras também. Então, começamos a desenvolver soluções mas aí sim esses caras já têm um atendimento um pouco diferenciado porque a complexidade é maior. E aí, quando foi em 2018 a gente percebeu que havia muita sinergia com a ABRS que ela atuava ABRS abreviação de teatro em inglês ela atuava principalmente como etiqueteira das principais casas fixas e teatros tanto do Rio quanto de São Paulo. e aí foi nessa ocasião que ao fazermos essa aquisição a gente realmente começou a ter uma projeção nacional. Então, hoje a gente é a maior vamos dizer empresa de Brasil que a gente atua a gente é bem agnóstico então a gente atua desde do Do It Yourself até para grandes festivais em quatro em três categorias principais que a gente chama de venues que são essas casas fixas que dão recorrência tanto casa fixa quanto teatro e a gente tem lá também o que a gente chama de upper range e o long tail então o upper range são festivais específicos então normalmente são festivais de curta duração ou um show e o long tail é aquele produtor pequenininho que às vezes ele tem quatro, cinco, seis eventos no ano e a gente captura isso também então respondendo objetivamente a sua pergunta sobre a perspectiva de risco eu enxergo esses três elementos com bastante diferença já começa aqui todas as nossas transações cerca de 70% elas são feitas no cartão de crédito e o restante aí tem 25 de pix e aí varia um pouco para boleto praticamente a gente não tem mais cartão de débito e para gerenciar isso tudo a gente tem um report muito específico de risco então a gente descobriu por exemplo depois de ter passado um ataque de fraude a gente percebeu que a fraude ela fica concentrada principalmente dentro de entretenimento e aí por meio de dados a gente analisando esses dados mais especificamente percebemos que a fraude além dela ficar concentrada sei lá 90% dos eventos é concentrada em entretenimento 95% da fraude em entretenimento é concentrada em até 4 dias antes do evento então você imagina onde tem maior volume de vendas e a gente tem que ter um motor ali para tentar capturar isso então a gente desenvolveu uma inteligência artificial para tentar capturar isso e todo dia a gente a gente inventa alguma coisa para bloquear uma ação de fraude aí o fraudador percebe aí a gente tem que descobrir o outro e assim vai é uma corrida sem fim então esse é o principal efeito sob o ponto de vista de fraude então a diferença como eu organizo ou como eu gerencio um evento de entretenimento para um evento corporativo por exemplo ele tem uma diferença uma outra diferença que eu preciso fazer é o caixa porque se você pensar que a gente permite que as conflitas em até 12 meses até do perdão 12 vezes a depender do evento eu tenho uma necessidade de caixa porque o meu compromisso com o produtor é que eu pague tudo em até 3 dias após a conclusão do evento então eu preciso gerenciar isso muito bem porque o cara acaba recebendo a abertura do evento da data do evento ele consegue receber praticamente a vista ou em até 30, 60 dias enquanto que eu ainda vou ter que encher meu balde em meses então tudo isso é uma outra forma que você precisa para pensar num evento quando a gente fala de evento de upper range normalmente tem duas duas sazonalidades muito simples que a gente olha com muito cuidado que é o balde e o réveillon e por que isso? porque são eventos normalmente que eles têm um período de maturidade de um ano então normalmente o carnaval ela se dá na semana seguinte ao fim do carnaval do ano anterior então eu estou nesse ano acabou o carnaval já estou abrindo para o ano que vem e aí com isso à medida que eu vou abrindo vendas eu consigo ir enchendo meu baldinho só que por outro lado baldinho de dinheiro porque eu vou recebendo e o evento só vai acontecer depois no caso dos eventos de long tail já tem uma dinâmica diferente normalmente são eventos de curta maturação ou seja eles no máximo ficam entre a abertura e a conclusão do evento são 45 a 60 dias então toda essa dinâmica ela tem que entrar na minha análise para eu garantir a execução daquele evento mas principalmente sob a ótica financeira de crédito e risco se o evento não acontecer eu carrego esse risco todo então eu tenho que ficar monitorando isso com muito cuidado para evitar um descasamento importante de cacho então assim é muito diferente as formas então eu levo em consideração não só a questão da fraude do risco de fraude mas também principalmente o risco de execução do evento Nossa muito interessante eu nunca tinha ter imaginado essas diferenças assim essa questão grande da fraude mesmo da exposição do entretenimento tem em relação a eventos corporativos muito interessante Obrigada Marcos Imagina Marcos boa tarde é um prazer falar contigo você até esse momento comentou bastante sobre o profissional sobre a questão da digitalização a liderança e agora você abordou um pouco sobre o modelo de negócios de uma empresa com o DNA de uma startup queria propor aterrissar um pouco sobre a área de finanças dentro de uma dentro de uma startup então a pergunta que eu queria te endereçar é como está estruturada essa área e aí pelas experiências que você teve em várias startups para atender esse tipo de modelo de negócios com uma pegada muito forte para a inovação e aí um outro ponto é se aquele conceito tão conhecido de startups que é o de startup enxuta se ele faz sentido também para a área de finanças e como ele se aplicaria sim ótima pergunta Daniel o prazer é meu falar com você não existe infelizmente o que eu pude perceber já vindo trabalhando em duas startups portanto o iFood e aí só para vocês entenderem a investidora do iFood é a mesma da Simpla e aí eu fui alocado aqui na Simpla depois não existe uma receita e eu diria que a estratégia ela vai mudando de acordo com como os negócios vão acontecendo então assim é óbvio que você tem um norte mas você vai mudando muito acho que o grande barato da startup eu já trabalhei em multinacional é que para você botar um projeto numa multinacional de pé demora no mínimo um ano porque você tem que fazer todos os testes tem que validar tudo enfim eu não sei se mudou estou falando de a minha última experiência em multinacional foi há oito anos atrás então eu não sei se mudou mas estou falando da experiência que eu tive então um ano você testava tinha um monte de áreas envolvidas você tinha um capital intelectual muito grande principalmente da matriz dando suporte normalmente aquela operação já tinha sido implementada numa outra localidade então já havia de certo modo obviamente que podia acontecer coisa nova e às vezes acontecia mas eu diria que a grande parte lá se você fizer um paleto nos problemas e riscos eles estavam de certa forma mapeados no caso da startup primeiro os recursos são bem mais limitados e a gente acaba alocando que é o correto na minha visão mas para produto porque você tem que botar tem que botar o carro para vender não adianta eu ter uma área de finanças super estruturada você não tem um produto lá que agregue valor ao negócio porque no final do dia ele que paga paga meu salário então precisa ter produto e eu entendo que a gente tem que fazer uma alocação então normalmente Daniel o cobertor nas áreas de back office geral e aí não estou falando só de finanças mas das áreas de back office em geral elas tem um cobertor mais curto e aí talvez seja a grande beleza do negócio porque na falta você acaba acelerando um processo de resolução de problemas muito grande porque você não tem muito com o que contar então você tem que se virar o tempo todo e cada vez você vai ficando mais maleável e flexível para resolver então eu diria para você assim que não existe uma receita e aí para te dar um exemplo no iFood quando eu cheguei o iFood tinha 300 funcionários e fazia uma média de 6 milhões de pedidos por mês quando eu saí dois anos e meio depois e vim para a Simpla a gente já estava com quase 6 mil funcionários e fazia uma média de 45 milhões de pedidos por mês então você vê a exponencialidade então lá eu tive que ver de tudo então tinha eu era responsável pelo billing tinha um pessoal de produto responsável pelo billing mas eu no final do dia tinha que apurar aquilo para saber se o faturamento estava correto porque era desse billing que eu tinha que mandar todas as informações não só para consolidação mas também para recolhimento de tributos enfim o billing não sabe ele ficava oito dias trabalhando e eu tinha que pagar imposto eu não conseguia tinha que fechar o número então eu fechava o número com uma estimativa e falava é igual é igual a Ibope mas mais 5 menos 5% porque não dava o negócio a máquina travava imagina e você tinha você tinha que correr muito e cada mês você estava crescendo do negócio então a gente teve a necessidade não foi a loucura que a gente teve que trocar não só o RP porque o RP não suportava mais e o billing na mesma época é claro que deu um problema não preciso nem falar que estourou um monte de coisa teve um monte de erros enfim mas foi foi uma necessidade na Simpla ah bom e o iFood teve um aporte muito grande então era uma empresa de recursos sim a gente apesar de tudo mesmo estando na área de back office o aporte foi muito importante e como ele tinha sido muito grande a área de finanças acabou ganhando preponderância no grupo como um todo porque ninguém vai botar 500 milhões de dólares numa empresa e não vai ter um mínimo de governança você precisa ter então aquilo ali de certo modo foi importante foi um aliado de finanças porque a gente não faltava recursos para você resolver os problemas tinham problemas infinitos mas a gente tinha recursos e apoio e suporte para poder resolvê-los porque qualquer problema ali se tornava material para o grupo já no caso da Simpla que eu peguei uma situação inversa então você pensa que eu cheguei aqui em novembro de 20 no ápice da pandemia que a gente achava que a gente saiu em março achando que mês que vem volta mês que vem volta mês que vem volta e não voltava nunca todas as medidas restritivas das cidades dos estados com festa então para a gente foi um barco a nossa receita caiu mais de 95% imagina então foi um momento muito duro então você não tinha nem que a gente não tinha tempo não tinha era dinheiro mesmo para aportar em tudo isso então você precisava resolver os problemas de alguma forma então aqui eu eu entrei com contabilidade tax aí o meu tax era um puxadinho da contabilidade eu vi que tinha uma oportunidade muito grande então eu alavanquei o tax porque foi a forma que eu encontrei de conseguir trazer recursos para dentro porque tinha muito muito perdão recolhido errado declarações que não estavam preenchidas certas e a gente conseguiu recuperar um caminhão de imposto e foi um pouco que salvou o nosso desastre de não ter sido ainda maior eu tive que reestruturar a área de tesouros eu tinha excesso de caixa que eu tinha falta então eu não sabia se eu ia poder se eu ia continuar no dia seguinte então eu tinha que fazer esse gerenciamento gerenciamento de caixa duas vezes por dia na abertura e no fechamento porque era tão tão louco o negócio de caixa consumindo drenando absurdamente a gente tinha que ficar olhando aí eu também era uma área que praticamente ficou me ajudando a fazer as conciliações porque a gente não tinha negociação a fazer durante esse tempo e aí eu tive que alocar recurso e por último quando estourou esse problema de fraude eu também adquiria então eu sou eu sou responsável tradicional a contabilidade FP&A e também de antifraude então hoje eu sou responsável por risco e antifraude na Simpla também no iFood essa função não era minha eu até comecei um pouquinho mas não dava porque no iFood era muito curioso porque tudo que começava ficava grande muito rápido então era tudo um esse é só a titular a gente lançou um programa lá que era o Loopin certamente vocês já devem ter usado que era aquele almoço programado você ligava agendava e podia pegar em horários específicos a gente chegava em pequenos restaurantes que a pessoa consumia sei lá 10 quilos de carne por dia eu fazia ali umas 30 40 refeições em uma semana saia de 30 para 300 então o cara comprava no mercadinho da esquina ali no açougue do seu José ele não conseguia mais comprar porque o seu José já não tinha mais carne para fornecer para ele porque a necessidade de carne que ele precisava era muito mais então para você ver a loucura e a complexidade que as coisas ganhavam então a gente nasceu muito pequenas aquilo que dava certo a gente acabava alocando e gerando uma área nova para cuidar mas sempre com a interface de finanças e aí ficava finanças meio segadas apoiando essas áreas e eu tinha um time que eu chamava lá de um esquadrão que era para apoiar todo o projeto novo porque o projeto novo a gente não desenvolvia nada até que aquele projeto virasse de verdade alguma coisa sustentável porque a gente a ideia lá era que você tinha que ter 20 projetos em andamento e sabia que talvez os 20 a gente fosse jogar fora então não dava para criar muita coisa porque senão você ia perder tempo à toa sabe então eu tinha um time dedicado a resolver problemas e aí é isso que foi muito bacana acho que uma ocasião eu acabei comentando isso com numa um outro bate-papo que eu tive com o professor Anderson eu acabei dando o fio do meu time então meu time de contadores administradores financeiros em geral eles passaram a ser quase metade de pessoas que conheciam de dados fiz essa combinação e aí sim aí o negócio foi exponencial porque você precisava de dados para gerar então eles trabalhavam para e passo o cara de dados com o cara de finanças então finanças ia capitaneando o que precisava e o cara de extraindo e minerando aqueles dados para a gente poder ter uma sensação de estar melhor assim com os números né não sei se eu respondi aí Daniel respondeu sim Jorge se quiser seguir para a próxima dado o adiantado da hora eu vou passar a palavra para a Juliana porque a gente ainda tem os quadros ainda tem que abrir para as perguntas Juliana por favor tá com o áudio aí cortado alguém da plateia tem alguma questão no chat ninguém colocou se tiver quiser colocar ou fazer ao vivo por enquanto não então vamos passar para os quadros se eventualmente tiver a gente volta para o chat então agora chegamos no momento show do talk show que são os momentos dos quadros especiais cada evento a gente tem um quadro surpresa então vocês não imaginam qual vai ser o quadro de hoje o primeiro quadro que a gente vai ter a gente denomina quadro se é for ou já se é for ou nunca como os programas que a gente vê tem eu já eu nunca então é inspirado nesses programas então eu passo a palavra para o professor Anderson para fazer ok bom então entrando nessa nessa parte eu vou eu vou pegar dois aspectos aqui Marcos para te ouvir brevemente então nesse quadro se é for ou já se é for ou nunca então o primeiro é margem grande para erros e o segundo é pouco tempo de empresa tá é não temos assim infelizmente isso é uma coisa que é muito bonita nesse mundo de tecnologia que pode errar aprender rápido em finanças infelizmente essa máxima não funciona você tem que errar o mínimo possível porque isso pode causar um 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 problema é bastante sério né então é e a velocidade é muito alta a segunda qual foi perdão é tempo de empresa é tempo de empresa é infelizmente a gente não tem muito tempo né isso é uma pressão mas eu imagino que de um modo geral todo todo se level né não tem tem esse problema essa pressão né de porque acaba que de uma empresa para outra pode variar o que a empresa faz mas no final do dia é tem tem muitas semelhanças entre elas e aí você tem que de alguma forma já contribuir com o seu time né mas é principal principal coisa eu diria é jogar junto do time e tentar entender né a gente tem a gente tem uma expectativa de chegar na empresa e falar puta mas isso aqui tá errado isso aqui obviamente tem uma razão para aquilo né ninguém é maluco vamos dizer de querer implementar alguma coisa para fazer pelo erro sempre tem uma necessidade e principalmente nessas empresas startups tá professor eu acho que a adaptação numa multinacional ela se torna uma empresa bem mais misturada ao passo que numa startup é uma avenida em construção né você precisa pavimentar não tem jeito excelente Marcos obrigado Juliana antes de ir para o quadro porque aqui é que nem programada de televisão o quadro é a última atração do do evento a plateia colocou umas questões Daniel você quer colocar as questões sim nós temos a pergunta do Eric Santos ele pergunta como CFO do Simpla qual seria o melhor caminho para entrar em uma empresa na área financeira e quais melhores caminhos também para crescer nessa empresa eu acho que também está associada a pergunta do Paulo de carreira olhando para carreira para entrar no cargo de CFO a idade da pessoa é relevante a gente tem essas duas perguntas bom falando primeiro da idade eu acho que a idade não é relevante o que é relevante eu pego exemplos de colegas meus que se tornaram CFO muito mais cedo do que eu e talvez porque eles tiveram oportunidades e experiências diferentes das minhas e aí acho que é uma resposta até para a segunda o que faz para ter uma carreira um sucesso independente acho que do que do cargo eu acho que é dedicação transpiração fazer a coisa certa ser zeloso e preocupado em fazer correto ainda que você erre e vai errar não tem jeito tentar tirar proveito dos erros e aprender com eles para ir melhorando e se aprimorando eu acho que é dedicação é remar mesmo acho que não tem outra pode até ser que tem outra receita talvez você tem uma família que tem um negócio enfim não sei mas ainda assim eu acho que você tem eu acho que é merecimento por mérito você precisa realmente comprovar a sua capacidade mas não é de cabeça acho que quem tiver disposto a se dedicar a ralar consegue acho que no final do dia é muito o bom senso porque cada vez mais talvez esse seja um desafio para as pessoas que até são mais velhas como eu vou fazer 50 o cargo de CFO já foi muito mais hard finance um técnico acho que hoje com soft skills talvez você tenha até mais sucesso se você souber ler o ambiente porque no final do dia você sempre vai encontrar pessoas muito boas naqueles pontos específicos então o que você precisa fazer é conectar os pontos fazer uma boa leitura uma 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 idealização do espectro geral para tomar mas sempre a união desses profissionais que são especialistas no final do dia então acho que por isso que a comunicação liderança talvez valha até muito mais do que você ter um currículo lá muito focado em finanças puras você pode ser um PHD em finanças mas talvez você não esteja apto para 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 o cargo porque você não consegue fazer as conexões direitas e aí se torna muito técnico não sei mas acho que hoje acho que os soft skills não que os tenha ainda em desenvolvimento mas acho que talvez seja mais importante para para o desenvolvimento de uma carreira de liderança em finanças principalmente a flexibilidade né flexibilidade para lidar com todas as áreas porque como eu mencionei no início você precisa ser o orquestrador e aí vai precisar ter um jogo de cintura você vai falar com pessoas que não entendem nada de nome então você fica às vezes você entra no desespero que o cara não mas isso aqui se você investir esse x aqui em marketing eu te prometo que você vai trazer tá mas me mostra não qual é o ROI o cara não sabe então por isso você precisa ter essa habilidade essa inteligência emocional porque muitas acho que esse talvez seja o principal desafio de saber entender e traduzir essas diversas linguagens que você escuta porque pensa que a gente é técnico aqui em finanças mas o cara lá de marketing é técnico também na área dele e o comercial e assim sucessivamente então acho que se você tiver essa inteligência para conseguir fazer essa tradução eu acho que você tem uma vantagem competitiva na vaga excelente Juliana vamos para o último quadro vamos então chegamos para o quadro que é um quadro especial chama CFO musical e a gente se inspirou nesse quadro no portal inteligência financeira que ele fez uma brincadeira com gestores de investimentos para entender que músicas influenciavam suas carreiras e seu dia a dia então a gente gostou dessa ideia desse portal e a gente queria saber então do Marcos que música que você considera que influenciou e ainda influencia seu processo de tomada de decisões qual seria a música que você considera eu gosto muito da música do gladiator é uma música que me inspira muito agora com um passe de mágica aqui o programa tem efeitos especiais vamos ouvir um trechinho da música é que que A gente colocou só um trechinho, né? Fala um pouquinho para a gente Da sua experiência com essa música A gente pegou a música certa, né? Pegou Essa mesmo, né? Não, pegou É curioso Isso aí me remonta Eu estava no Canadá estudando Tentando aprender inglês Quando lançou esse filme E acho que eu vi esse filme umas 15 vezes Eu ficava treinando para aprender as palavras E toda vez que eu começava um projeto Complicado Principalmente na auditoria Eu sempre colocava essa música Porque ela me dava inspiração Não sei Parecia que eu estava ali Gladiando com aquele projeto Para realmente Conseguir avançar Então acho que é mais um conceito ali Talvez, eu não me lembro Acho que foi o Eric que perguntou Acho que é o conceito do soldado, né? De você aprender E realmente lutar E batalhar E caminhar Para alcançar seu objetivo Obrigada Muito bem Acho que a gente chegou No nosso encerramento E quero agradecer bastante ao Marcos A oportunidade De compartilhar com a gente Toda essa experiência Essa trajetória que ele tem Na área de finanças E especialmente atuando como CFO Agradeço aqui aos participantes Esse é o último evento Que a gente tem esse ano E quero agradecer aqui também Ao grupo O Geoja Juliano Daniel Por estarem aqui Nessa iniciativa E espero que Próximo ano A gente possa estar de volta Com mais oportunidades Dessas trocas de experiência Com mais quadros Que tem Quebra um pouco o gelo Da conversa E dá um ânimo diferente Então Marcos Muito obrigado Mais uma vez E se você quiser dar uma mensagem final Fica à vontade Eu que agradeço Professor E já me coloco aqui à disposição Você sabe que eu sou Um fã aí de vocês E para mim é um prazer É uma honra Poder participar E agregar Muito obrigado pelo convite Obrigado Marcos Boa noite então a todos Todas E ainda tem um mês Mas já antecipo aí Um ótimo final de ano Aqui do nosso lado Já que esse é o último evento E esperando revê-los E revê-las No próximo ano Quando a gente retornar Perfeito Um abraço a todos Muito obrigado Marcos Um abraço Imagina Eu que agradeço Tchau tchau gente Obrigada Marcos Tchau tchau E aí Obrigado.